Olá pessoal, esse vídeo aqui vai falar novamente a questão do sepultamento de Jesus, reagindo a um vídeo postado recentemente do Fábio Sabino, e ali fala uma sequência de informações desencontradas. Eu vou tentar colocar alguns pontos ali do que foi dito. Bom, primeira questão que eu gostaria de... Eu já falei isso em outros vídeos, vou falar novamente. Eu vou descrever aqui, que é a questão do Messias estar sendo previsto lá em Qumran. Que Qumran previa Messias, com três dias ele ia ressuscitar. Bom, essa história, ela vem de um texto do Israel Knol. Então eu vou pegar aqui, vou mostrar aqui passo a passo, mostrar passo a passo, como chegar na informação. Aqui, olha. Pega aí, Israel Knol. Pega a Wikipédia. Israel Knol. Vem aqui, olha. Knol é mais conhecida por sua teoria de que a cultura judaica continha um mito sobre o Messias que ressuscitou dos mortos nos dias anteriores a Jesus Nazaré. Um dos antecedentes históricos dessa figura, a Messiana, é a Menarren, um messênio, mencionado várias vezes na literatura rabínica. Essas teorias foram expostas no livro dele em 2000. Ele também diz encontrar evidências dessa crença no manuscrito do Mar Morto. Embora sua interpretação do hino de autoglorificação, parcialmente preservado, sobre o qual sua teoria se baseia, não seja universalmente aceita. Em 2007, depois de pesquisar a inscrição de Gabriel, da revelação de Gabriel, Knol alegou que apoiava sua contenção de um Messias que seria morto, que ressuscitava depois de três dias. Nas palavras, depois de três dias ele viverá na inscrição. Essa inscrição foi controversa e que, não mais tarde, se retratou a favor dos mais aceitos. E depois de três dias haverá um sinal. Suas ideias tiveram ampla repercussão na imprensa popular. Na academia, não. Ele não prevaleceu na academia. É uma tese solitária. Bom, vamos ver aqui. Isso aqui é o Wikipédia, né? Vamos olhar aqui no item 5. No item 5, então, aparece aqui o livro em que ele fala. É esse livro aqui, ó. Tá? Vamos entrar no Google Books. Google Books. Google Books. Vou pegar o livro. Achei. Israel Knol. Vamos ver. Qual a página que você me diz? É a página 43. Vamos lá para a página 43. É a nota 12. 43, nota 12. Eu agora aceito a leitura ou sinal. Está escrito aqui. Ele já aceita a leitura ou sinal da terceira linha da linha 80. A terceira palavra da linha 80. A leitura foi primeiro sugerida por Ronald Randall. Tá? Na minha publicação anterior, a de 2000, eu tinha alegado que a leitura seria e ele viverá depois de três dias. Eu ainda mantenho ele viverá como possível, graficamente. Mas a conexão interna entre as linhas supõe, suporta a leitura de outro sinal. Aqui ele já está mudando de ideia. A ideia dele que era ele ressuscitará, ele já está admitindo que aquilo pode ter outra leitura. Agora, vamos ver no final aqui. No final, ele dá o texto do que seria. Ele dá o texto aqui, a tradução. Aqui, tem a linha 80. Aparece aqui o texto hebraico. E aparece a tradução. O que ele coloca na linha 80? Linha 80. Depois de três dias, haverá um sinal. O sinal. Não é ele ressuscitará. Na versão final, ele já mudou para a posição do outro. Então, é uma questão altamente polêmica. O Fábio Sabina aparecer isso como uma questão já dada, não é. Não é uma questão já colocada. Isso é uma tese dele e que simplesmente foi contestada por outro. Não predomina. Existe aqui um texto do Gesa Vermes, sobre a ressurreição. Ele fala aqui do Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, na vida de 10, ele fala que ele esteve entre os essênios. E o que ele diz sobre a ressurreição? Nada. Ele não fala que os essênios falam em ressurreição. Joséfo esteve lá, cara. No tempo de Jesus, no século I. Ele fala aqui da doutrina da imortalidade da alma. Ele não fala da ressurreição. Que Messias, não tem nada disso entre os essênios. Joséfo não aprendeu isso lá. Mas aí vai à frente. O Gesa Vermes, mas e os manuscritos do Mar Morto? O que eles dizem sobre isso? Os resultados dos estudos dos textos de Curran, tanto em relação ao tema da vida após a morte em geral, como da ressurreição em particular, é muito frustrante. Não são claros os textos? Não corroboram isso? Página 64. Aqui outro livro, aqui do Rachel Shanks. Também vai falar da questão da ressurreição entre Curran. Fala aqui, na página 209. Não está bem claro se os membros de Curran acreditam numa ressurreição do corpo. Mas certamente acreditavam na imortalidade da alma. Aí fala do Joséfo aqui. Então veja, dizer que os essênios pregaram a ressurreição do corpo durante três dias. Não existe isso. Isso é uma tese minoritária do Israel que não. Ponto. Não adianta repetir isso 500 vezes em vídeo. Bom, mas aí não para. Não para aí. Tem algumas coisas aí que também fala. Por exemplo, ele fala da questão do costume judaico. Ah, que não havia o costume judaico de ser um crucificado da cruz, um crucificado judeu da cruz. Como não? Deuteronômio 21, 23. Fala aí de se depósito. Tu sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Sepultarás. O cara crucificado é para descer e sepultar. Isso é a determinação do Deuteronômio 21, 23. E o Flávio Joséfo, em Guerra dos Judeus, 4, 317, tem um episódio que ele vê ali vários crucificados e ele identifica três amigos dele. Então, entre os crucificados, ele pede às autoridades romanas para descerem esses três. Inclusive, um deles até sobrevive depois. E ele pede para descer. E ele diz que isso é um costume entre os judeus. Ele diz assim, eles eram tão ímpios que deixavam seus cadáveres sem sepultamento. Ele está se queixando disso. Olha, os caras são tão ímpios que eles deixam os caras crucificados lá. Porque o costume é sepultar. Isso está falando. Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus, 4, 317. Está o link aqui embaixo. Aí vai falar que Paulo não fala do sepultamento e tal. Você está querendo ensinar o quê? Que é a ressurreição? Cara, em 1 Coríntios 15, 4, diz que se Cristo não ressuscita... Cara, pode falar de todo mundo, menos de Paulo, cara. Paulo é um dos primeiros que defende a ressurreição, cara. Como assim? A prática de crucificados enterrados. Nós temos aqui, no Crosan. O Crosan fala aqui, ele chega a citar aqui, tem até aqui uma figura, que ele fala aqui de um crucificado que tem dois ossos que estão presos por um prego. E isso é o do Yohanan. Foi encontrado esse ossuário, que ficou esses restos aqui. E mais um, não foi só um, tem dois que foram encontrados. Isso está na página 268 do Crosan. Então, e veja, a maioria não era sepultada porque simplesmente era pobre, não tinha dinheiro. Isso aqui ia ter sepultamento com crucificado. Porque a maior parte dos crucificados não ia ter crucificação. Outra coisa, as leis romanas, no Digesta 48.24.1, o crucificado poderia, caso solicitado, ele ser retirado e receber o sepultamento adequado. Está lá, as leis romanas previam isso. Bom, vamos lá. Aí falaram, não teve outros túmulos de Jesus. Quais? Túmulos de Jesus pode ter vários. A pergunta é o seguinte, da época, existe um túmulo, ou melhor, um ossuário, que seria dito ossuário de Jesus, que é o de tal piô. Mas isso não é considerado. Aqui no texto de Crosan, ele descarta tal piô, porque não é considerado. Isso teve um grande alarde na imprensa e tal, mas essa tumba já era conhecida, os arqueólogos já tinham dado o seu parecer e atestado que aquilo ali não tinha validade arqueológica. A inscrição que aparece lá, Maria, está em latim, não seria normal estar escrita em latim. Enfim, tem uma série de irregularidades que sugerem que esse túmulo de tal piô é uma farsa, é uma invenção. O link está aqui embaixo, eu não vou trazer maiores detalhes. A questão do apedrejamento. O Flávio José, em Guerra dos Judeus, 6.117, ele relata, Copônio, procurador romano da Judéia, ele retirou o direito de execução, chamado Jusglade, dos judeus, no ano 6 d.C. O que é comprovado no Talmud, no Sahindrim 1.1 ou no 7.2, os judeus não tinham o direito de condenação à morte. Por isso que Jesus foi enviado a Pilatos. Porque só Pilatos poderia condenar à morte. Os judeus não podiam condenar uma pessoa à morte. O Tiago, irmão de Jesus, quando era condenado lá pelos judeus, é porque o sumo sacerdote estava fazendo as funções do procurador romano. O procurador romano estava numa transição, estava saindo um e entrando o outro. O sumo sacerdote assumiu e na prerrogativa de representante romano, ele condenou Tiago, irmão de Jesus, à morte. Mas eles não tinham essa... O Jusglade era dos romanos, não era dos judeus. Outra questão é a questão do túmulo de Jesus. Helena, a mãe de Constantino, descobriu que o imperador Adriano havia mandado construir um templo sobre o túmulo de Jesus, para afirmar o domínio da religião estatal romana no local. Eusébio de Cesareia registra que o templo romano foi removido e as escravações revelaram um túmulo cortado na rocha. Para preservar o túmulo, Constantino construiu uma nova igreja cristã sobre o local. Mais tarde foi destruída e mais tarde reconstruída. A arqueologia do século XX revelou restos no templo de Adriano na igreja do Santo Sepulcro, que é onde está lá no Santo Sepulcro, bem como as paredes da igreja oriental construída por Constantino. As últimas evidências coletadas em outubro de 2016 nos mostram que o leito funerário de calcário original ainda está lá. Assim, a igreja do Santo Sepulcro prova a veneração cristã de um túmulo que remonta bem antes do tempo de Adriano de ser construído. Ou seja, havia a veneração de ser aquela tumba vazia de Jesus já antes do ano 200. Tá? Então, esses são os comentários que eu queria fazer. É isso, então. Muito obrigado, então. Obrigado. 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 Obrigado.